Meu deusinho, vou pegar o meu cabelo Costurar o mundo inteiro na renda do travesseiro Onde eu costumo sonhar Costurar um pedacinho da baía Na cintura do meu dia, na fivela do pensar Toda fome resistente nesse mundo Quero costurar no fundo pro sofrimento abrandar Costurar o céu na terra e a terra no meu peito Emendando do meu jeito me penar Quero costurar as Europa no Nordeste Lorde com cabra da peixe e o sol dentro do luar Quero costurar a estrada no joelho e a curva No cotovelo contornando o meu cantar Todo amor que eu costurar no coração Vou dar nome, dou noção pra melhor eu relembrar Todo amor foi sentimento verdadeiro Parece que foi ligeiro, parece que vai passar Costurei o meu sofrer Pro trovão não acordar Mas a chuva quis chover Meu sofrer vai deságuar Cerca ajuda, não corre não Chama prende, pisa no chão Todo sonho costurado é um bordado e o avesso É o outro lado, vê se o mar vê se o sertão Costurei o fim do mundo na doçura de um segundo Falou alto, vagabundo, coração A poeira vermelhou a minha testa Mas eu costurei depressa na panela de feijão Essa água da bacia me interessa Pra lavar a minha testa pra molhar a minha mão Costurei a asa branca de Gonzaga Pra que ele sempre nos traga o lamento e o ribeirão Alegria é uma coisa instantânea Vejo as tardes de Goiânia costurei a imensidão Costurando, costurei com a minha costura Costurei vida futura Sem costura não dá não Cada ponto, cada porto, cada jura Costurei a vendedura num pedaço de sabão Costurei o meu sofrer Pro trovão não acordar Mas a chuva que enxuveira Meu sofrer vai desaguar Cerca ajuda, não corre não Chama prende, pisa no chão Hum, hum, hum